Falcão e Soldado Vernal está a todo vapor. A série se passa após os eventos de Vigadores Ultimato, mas também vai revisitar o passado dos dois personagens. E no segundo episódio a gente viu isso, a gente viu o Sam Wilson que descobre a verdade sobre um Capitão América negro quando Buck Barnes revela a história de Isaiah Bradley. E o nosso vídeo de hoje é sobre este herói até então desconhecido no MCU. Vale lembrar que aqui vai ter spoilers, tá certo? No segundo episódio de Falcão e Soldado Vernal então se você ainda não assistiu o episódio, é bom assistir e depois corre aqui para tirar essa dúvida. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui, para se inscrever clicando aqui embaixo e não perder nenhuma das nossas dicas, tá certo? Sempre tem dicas de filme, de série, tem a cobertura todinha de Falcão e Soldado Vernal. Então roda a vinheta aí, Martinho. Após Sam abrir mão do escudo do Capitão América, que foi confiado a ele por Steve Rogers, já idoso lá em Vigadores Ultimato, Buck traz o Falcão para Baltimore, Maryland, onde Sam conhece então a Isaiah e seu neto Eli Bradley. Ele era um herói, um dos que a Hydra mais temia, por exemplo, como Steve. Ele se conheceu em 61, quando os militares dos Estados Unidos colocaram a Isaiah atrás das linhas inimigas para ir lidar com um assassino conhecido como Soldado Vernal, ou seja, Buck. A Isaiah diz que pegou metade do braço metal de Buck em sua luta em Goiã, que ele substituiu por cortesia de sua estandia em Wakanda e a gente vê esse braço novo em ação, né? Depois de sua relutante parceria com John Walker, o novo Capitão América, Sam e Buck descobrem que um grupo anarquista antipatriotismo chamado Apátridas é alimentado pelo soro de super soldado que deu a Steve, Buck e a Isaiah as suas habilidades sobre-humanas. Mas Isaiah os ordena que saiam de sua casa e se recusa a revelar o que ele pode saber sobre esta nova raça de super soldados. Quando Sam questiona Buck sobre a existência de Isaiah, e como nunca ninguém mencionou isso antes, Buck revela a verdade, Isaiah é um segredo porque Buck o manteve em segredo. E ele nunca disse isso a Steve. Atordoado então, Sam pergunta, você está me dizendo que houve um super soldado negro décadas atrás e ninguém sabia sobre ele? Nos quadrinhos amáveis, a história de Isaiah é contada na minissérie Truth, Red, White and Black, em 2003, que não chegou ao Brasil, onde é revelado que Isaiah foi um dos 300 soldados afro-americanos usados como cobaias pelo Projeto Renascimento, a tentativa do governo de recriar o soro super soldado que transformou o Steve Rogers no Capitão América. Isaiah, assim como na série, foi preso por servir heroicamente ao seu país usando uma fantasia roubada do Capitão América e um escudo com o logotipo da campanha Double V. o Capitão América Negro impediu os nazistas de desenvolverem seu próprio exército de super soldados. Então, será que teremos um flashback do Capitão América Negro em ação em algum momento no MCU? Conta pra mim aqui nos comentários se você também quer mais desse herói em tela, quer ver o Isaiah em ação no passado. E não esquece de dar o like no vídeo se você gostou desse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá certo, pessoal? Obrigado, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho